Receita Pudim de Paçoca Super Fácil Ingredientes para a base 15 paçocas esfareladas 5 ovos 1 lata de leite condensado 500 ml de leite Ingredientes para a calda 1,5 xícara de açúcar 1,5 xícara de água Como fazer pudim de paçoca? Primeiro faça a calda, coloque a água e o açúcar na forma e leve para fogo médio até a mistura caramelizar e ficar bem brilhante. Ao chegar no ponto, espalhe a calda por toda a forma e deixe-a esfriar por completo. Agora para o pudim em si, bata o leite condensado, o leite, os ovos e a paçoca por 3 minutos no liquidificador. Acrescente a base do pudim na forma caramelada e cubra-a com papel alumínio. Coloque a forma do pudim uma forma retangular com água quente e asse seu pudim em banho-maria por cerca de uma hora ou até que fique firme. Retire, então, o pudim do forno e deixe esfriar completamente. Por fim, desenforme e deixe o pudim na geladeira por mais 2 horas. e está pronto para servir. Receita pudim